Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Bom dia! Começando com muito amor e carinho, mais uma sexta-feira, dia de tratamento à distância, nosso Evangelho no Lar, daqui a pouquinho às 10h30 e dia de histórias de Chico Xavier. Ai, que história linda que eu vou contar para vocês! Eu amo as histórias do Chico, acho que vocês também, né? Essa história linda, gente, foi relatada por Ramiro Gama, certamente o maior biógrafo e amigo de Chico Xavier, a relatar as histórias do Chico na cidade de Pedro Leopoldo. Quando Chico lá esteve, né? Na primeira parte da sua existência, em que diversas histórias incríveis aconteceram, sempre despertando a admiração de todo mundo que teve o privilégio, né? De poder acompanhar. E essa história, ela aconteceu exatamente na sequência em que a dona Cidália Batista, a sua boa drasta, né? A gente brinca, não era uma madrasta, porque era um espírito maravilhoso, né? Então, sua boa drasta, né? Sua segunda mãe, dona Cidália, tinha reunido não só o Chico, mas os outros irmãos que tinham sido, abre aspas, né? Bem abre aspas, lógico, distribuídos pelo seu João Cândido, pai do Chico, após o desencarne da dona Maria João de Deus, que era a mãezinha biológica do Chico, com algumas pessoas, né? Porque ele não dava conta de cuidar. Então, ele conheceu esse anjo bom, que foi a dona Cidália, que pediu, né? Para que todas as crianças forem reunidas. Então, eles tinham um lar agora para sustentar. Vamos lembrar que nós estamos falando, Pedro Leopoldo, mais ou menos, né? Pouco mais de 100 anos atrás, ou menos de 100 anos atrás. Então, a situação financeira é difícil. Ela ainda teria outros filhos. Então, eles se viravam como podiam. Então, qual foi a ideia que a dona Cidália teve? Ela convidou o Chico para poder plantar uma hortinha. Quer dizer, nada, nada. Plantava uma couve aqui, né? Um repolho acular, um alface. Então, valia um tostão. Juntava um tostão aqui, outro acular, comprava uma coisa no supermercado, comprava, né? E ia ajudando a família a se sustentar. Mas aí, aconteceu inesperado. Os meninos saíam para a escola. O seu João Cândido ia trabalhar, o pai do Chico. E, claro, a dona Cidália tinha também os afazeres dela, né? Então, ela ia pegar lenha. E, gente, era incrível. Mas, nesse processo, ela descobriu que a vizinha, justamente a vizinha, entrava na horta e roubava. Roubava, não. Furtava, né? Que não era roubo, era um furto. Furtava as verduras. E olha que situação complicada. Era vizinha. Como é que você ia chegar para a vizinha? E, aparentemente, a vizinha era boazinha, tratava todo mundo bem, para falar, olha, eu vi você, você está entrando na minha horta, está levando as coisas, fica aquele clima pesado. Mas, ao mesmo tempo, se não fizesse nada, não era nem uma questão de egoísmo, de não querer dividir com a vizinha, porque eles não tinham nem para eles. Então, a dona Cidália, que tinha muita fé em Deus e gostava demais do Chico, e sempre acreditou na mediunidade do Chico, né? Falou o seguinte, ô Chico, você que tem contato com a sua mãezinha, com a dona Maria, pergunta para ela se ela tem algum conselho, Chico, porque não é bom a gente brigar com os vizinhos, né? Então, o Chico preocupado, foi orar bastante e dona Maria João de Deus apareceu. Então, o Chico contou a história, né, para a sua mãe, biológica, agora em espírito, ela sempre viu o Chico, né, o acompanhou durante um bom tempo. E realmente disse, olha, diga a Cidália que ela tem toda a razão, ela está sendo muito responsável, não é? Porque a gente não deve brigar com os vizinhos, pelo menos é algo que a gente deve evitar sempre. E diga a ela que eu tenho uma sugestão, né, que é permitido passar para vocês, que ela possa entregar a chave da casa de vocês à vizinha, dizendo à vizinha que tem alguém que ninguém sabe, que por algum motivo está entrando e levando as hortaliças embora. E que vocês vão confiar na vizinha para poder vigiar as hortaliças, e que se ela puder ajudar, no final vocês vão acabar dando alguma coisa para ela. Ô, gente, olha só que receita infalível, né? Não deu outra. Dona Cidália ficou feliz com a sugestão e fizeram isso. Chamaram a vizinha e falaram assim, olha, e a gente não sabe quem que é, mas na hora que eu saio para pegar lenha, impressionante, de uma hora para outra alguém entra aqui e leva as hortaliças, a vizinha toda sem jeito, né? Não tem como a senhora nos ajudar, não? Quando eu for, a senhora se incomoda se eu deixar a chave com a senhora? De vez em quando a senhora dá uma olhadinha aqui. Se a senhora puder ajudar a gente, até como forma de gratidão, eu faço questão que a senhora aproveite também aqui junto à horta e pegue algumas coisas para a senhora. Ela fala, não, minha filha, não precisa e tal. Mas a vizinha, claro, ficou toda sem graça e ao mesmo tempo se sentindo responsável pela casa. Resumo da história, nunca mais a casa foi, abre aspas, furtada, roubada. E, obviamente, a vizinha tinha muita vergonha, né? De poder pegar coisas além do necessário, como ela fazia antes. Então, assim, gente, histórias como essa não só enriqueceram a vida do Chico, mas nos traz muitas reflexões também. Muitas vezes, quando nós trazemos aquelas pessoas que nos causam problemas para perto de nós, para o nosso olhar atento do Evangelho, sem se dar conta, o Evangelho vai curando essas pessoas. Não é verdade? Então, muitas vezes, ao invés de você manter muito distante um parente complicado, uma pessoa difícil, obviamente, cada caso é um caso, né? Eu não estou generalizando, quero deixar isso bem claro. Repito, cada caso é um caso. Mas, em muitas situações, compensa muito mais você manter o filho perto. Por mais difícil que seja o marido ou a esposa, por quê? Porque está perto, você observa, você vê o que a pessoa está fazendo. Muitas vezes, você dá até atribuições para essas pessoas difíceis, para elas se sentirem úteis. Porque, não raro, a gente acaba que se sobrecarrega, resolve todos os problemas, né? E a própria pessoa acaba criando problemas por falta de responsabilidades, principalmente quando se trata de família. Então, analisa direitinho para ver se essa história pode te inspirar de alguma maneira. Quem sabe, né? Ela possa ser a resposta que alguns aqui estavam esperando na pílula de hoje para te inspirar para resolver um problema na família, no seu trabalho, em qualquer outra área. Tá certo? Um beijo grande no seu coração. Quero lembrar todos vocês aí que se inscreveram. Hoje à noite tem o nosso Start Emoções Inteligentes, entrega. Começa às 19 horas. Não basta ter feito a inscrição, não. Tem que participar, hein? Espero todo mundo ao vivo hoje à noite, sábado e domingo. Vai ser um evento incrível. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos de vocês a superar grandes problemas emocionais. Vai abrir muito a mente de vocês para várias possibilidades. Lindo, vai ser um evento maravilhoso. Você que está nos ajudando a ajudar aí várias instituições de caridade, né? Com esse presente que o Instituto Namastê, que fez seis anos, deu para a gente também. Combinado? Então, vejo vocês hoje às 19 horas. Daqui a pouquinho, né? Todo mundo, às 10 e meia no nosso Evangelho lá e, claro, na nossa pílula noturna. Muita coisa, né? Um beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até breve. Até muito. Obrigado a você que compartilha as pílulas. Até muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho